A vítima, o Anderson Gomes da Silva, foi atingido pelo veículo de marca Saveiro Cross, cor vermelha, enquanto transitava na rua Professor Olívia Gonzaga, na entrada do bairro Canabrava. A força do impacto deixou a moto parcialmente destruída, e o carro, segundo relatos de alguns curiosos, ficou amassado por se chocar com o corpo da vítima. Nós fomos acionados, via 193, e deslocamos para cá, onde deparamos com um acidente entre uma moto e um veículo. A nossa corrente da vítima foi imobilizada, a princípio estava com suspeita de fratura no membro superior direito. E fizemos análise, e foi imobilizado, agora nós vamos fazer o transporte até o hospital municipal. Aí o senhor já, por observar aqui por alto, já tem como o senhor perceber quem estava errado, ou se tinha aí uma situação de alta velocidade? Não, não tem como determinar, no caso teria que ter feito um trabalho de perícia para determinar a causa do acidente. Tchau, tchau, tchau.